Fala galera do Youtube, é a esposa que eu mostro mais um vídeo aqui no canal do Dragon City E galera, já começou a corrida heroica, ainda mais, eu já completei a segunda volta e já consegui os 30 E aqui tem o seguinte, tem isso daqui, 30 eu já consegui isso aqui, esse bala aqui, eu já ganhei hoje É, nos negócios de semana, aí, eu já peguei os 10 dias e eu consegui o dragão que eu mais queria Aquilo ali nem agora não Dragão de Amade Eu consegui o dragão que eu quase peguei naquela dos deuses galera, eu sempre queria ele Porque é o de Amade E aí, eu vou usar E o seguinte, esse ovo é de um dragão épico Vamos chocar hoje, que eu consegui aqui ó Na arvorezinha E eu estou fortalecendo o dragão medieval Finalmente, eu estou falando tudo com tudo Bora botar esse dragão Temos o dragão Voltai Tá Vamos alimentar ele, vamos ver se ele é Hum, já vai, trapace É, mano, até que é bonzinho É, porque até que é bonzinho Deixa eu ver Mano, já tem um nome perfeito pra ele Perfeito Spark Tantãs Tantãs E é épico Galera Eu vou lançar outro vídeo de hoje Mano, tava pensando sobre o que eu lhe falei Sobre aquele lá E parte do vídeo De pokémon De pokévesque Que eu fiz Ontem Quer dizer, não ontem Faz tempo Mas O episódio anterior do canal Agora, gente Vou me esforçar Muito no canal Mas Você tem que se inscrever Já se inscreveu Eu tô de olho, ó Tô de olho Tô de olho Arrumo os nove inscritos Eu vou fazer Eu libero o jogo que eu tô fazendo De Dragon Ball com Eu não posso muito explodir, mas Só posso dizer que tem Dragon Ball E também tem outros jogos por aí E galera, vamos ver Vamos conseguir a corrida Já coletamos Já coletamos Eu consegui duas E falta Uma Já vai indo aí, meu querido Que eu quero ganhar essa corrida Porque eu já vi que tem gente Que já tá pressando Já tem gente na volta assim E no próximo vídeo Vou trazer Face Então se inscreve aí no canal Se você quer Que eu traga Que eu volte A trazer Que eu volte A trazer Estique Estique alguma coisa Só que lembra Velho Só que lembra Tá Ninguém vai lembrar Porque ninguém era inscrito No meu canal Não sei porquê Antigamente Na 2019 Que eu comecei meu vídeo Meu canal Já tô 49 Eu vou fazer uma controna aqui Consegui galerinha Consegui Agora vença a batalha na liga Uma Vai dar não Trevinho Vai dar não Trevinho 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 Não vai dar não Trevinho Trevinho Vai dar não Não vai dar não Vai dar não Trevinho Vai dar não Não vai dar não Mano Tô nem Fiz de morte Tem que vencer Sei lá O Renascido Nobre Tem que enfrentar O Arcanjo Nobre Tem que enfrentar Isso Eu acabei De pegar Aquela Que eu tomei Uma surra Mal rir Agora eu vou morrer Pra sempre Então outra coisa não Só eu vivo Perdendo É um curso Heroico Também Pra quem Que eu vivo Olha isso Como é que eu fiz Uma batalha A Arcanjo Nobre Logo de cara Morreu Meu clã Do nada Pua Mano O cara vai matar É o dragão mais forte do mundo Do jogo É o melhor dragão do jogo Só posso dizer isso Ah não Dragão traidor Dragão traidor Não Bicho Pelo Na Porra Nubi É o que é dueto É o que é dueto Essa espada de luz Daí Ninguém liga Pra espada de luz Ninguém liga Pra espada de luz Não Vou começar A usar Zamasu Eu preciso de outro mundo Bola elétrica Ah não Não dá Não dá Não dá Vou sair da Da boela Vai demorar Até vinho Até vinho Fazer comigo Não Até vinho Até vinho Fazer comigo Não Vai dormir a cabeça Não Até vinho Começa a usar Zamasu Peraí O Zamasu Ó Ó Ó Ó Ó Ver Raro Mas Zamasu Não Trapaça Ele Vou começar A usar O Javi Vou começar A usar O Javi Mas Esse Foi o vídeo Gente Tudo vai ser Meu Óbvio Ó Cara Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu joinha Não sai Se não deixa o joinha não Vou ficar aqui até Você deixar o joinha E se inscrever Já não vou? Já se inscreveu? Ó Ó De tarde Tem vídeo Falou Se fui